Quem se lembra da casa da Camila, que foi incendiada em junho desse ano, após um curto-circuito no quarto dela? Pois então, de lá pra cá, muita coisa mudou e um grupo de voluntários, um grupo de voluntário, né, tem ajudado a reerguer a casa da Camila aqui em Três Lagoas e, obviamente, com a doação de muita gente. Olha só. Tijolinho em tijolinho que um novo lar vai nascendo, bem aqui no Jardim Flamboiã, em Três Lagoas. O que sobrou desta casa após um curto-circuito e fogo, muito fogo, foram somente os destroços. Agora, um novo capítulo vem sendo escrito neste lugar. O incêndio na casa da Camila ocorreu no final do mês de junho. De lá pra cá, um verdadeiro mutirão se formou em prol de doações pra conseguir materiais pra construção e revitalizar a casa da família. O voluntário Bruno Patrese já iniciou as obras no último domingo e a previsão é que em dez domingos a casa possa estar nova de novo. A programação do domingo que vem é a continuação do que nós começamos, né, terminar de levantar as paredes, né, as paredes aqui dos cômodos aqui, começar a formar as colunas e encher colunas. É só dar continuidade mesmo agora. Com relação aos cômodos, a casa vai ter quantos e quais cômodos? A casa, ela vai ter os mesmos cômodos que ela tinha, porém um pouco maior e um pouco mais planejado, né. Então ela vai ter aqui onde nós estamos, que é a cozinha. Aí nós temos aqui do lado o quarto e o banheiro, né, que ela sempre foi uma casa de três peças. Vai continuar sendo uma casa de três peças, porém um pouco maior, mais organizado, né. Você vê que o banheiro eram umas condições, assim, bem humilde mesmo, assim, essa parte, então vamos colocar mais comodidade para a Camila, para os filhos dela. O trabalho é 100% voluntário, desde as doações de tijolo, de areia, cimento, até a mão de obra do próprio Bruno e de mais dois pedreiros voluntários. É, ajuda nunca é demais, né. Aqui, sim, a gente coloca a mão na massa, eu e mais dois pedreiros, amigos meus, que inclusive eles, em outras casas, já que nós informamos, eles, já é a segunda casa que eles me ajudam. Então a gente vem mesmo, na cara e na coragem, e vem sabendo se vai ter almoço, se não vai, se vai ter água, a gente vem e bota a mão na massa mesmo. Para a segunda fase da obra, a de acabamento, alguns materiais já foram doados. Então, assim, a parte de alvenaria, nós já temos tudo, né, como portos, algumas coisas, janelas também, que é do acabamento. Mas, tipo assim, quando a gente terminar essa parte da alvenaria, aí eu vou fazer uma nova lista, que é, tipo assim, torneira, fio, uma tomada, né, que são partes de acabamento mesmo. O mutirão do bem está só começando. Toda ajuda é sempre muito mais do que bem-vinda. Quem estiver nos ouvindo e quiser vir aqui ajudar, trazer uma água, trazer um café, como eu sempre falo, toda ajuda é bem-vinda. Fique à vontade, pode vir, né, o endereço é Olivia Garcia Dias, 1280, aqui no bairro Framboiã. Então, assim, pode ficar à vontade, pode vir ajudar, se quiser vir olhar também, aí não tem problema não, vem olhar aí, é bom que a gente distrai um pouco, conversa um pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho